O que é o Dila? Pergunta lá quem tá, é os menor que investe Que vai com a silicone, com nós cês se divertem Na madrugada vai de giro, por aí noite, noturno Se rende pelo malote, no conforto da navuz Mente de fazer milhão, travando as casadas Os problemas eu deletei, tô lucrando, fazendo O que é o Dila? Tu vê melhor que tinha nada No giro, ó como é que é, hoje daqui vai embaçar Leva um alemão, né? Vou pela favela, com a linda acompanhante Tá no passageiro, se maquia como antes Sem nada mudou, é 23, eu tô avante A nós aí, vamos adiante Vou pela favela, com a linda acompanhante Tá no passageiro, se maquia como antes Sem nada mudou, é 23, eu tô avante Ó, nós aí, vem com a forma de arte É os menor que investe Que vai com a silicone, com nós cês se divertem Na madrugada vai de giro, por aí noite, noturno Se rende pelo malote, no conforto da navuz Mente de fazer milhão, travando as casadas Os problemas eu deletei, tô lucrando, fazendo O que é o Dila? Tu vê melhor que tinha nada No giro, ó como é que é, hoje daqui vai embaçar Leva um alemão, né? Vou pela favela, com a linda acompanhante Tá no passageiro, se maquia como antes Sei nada, mudou, é 23, eu tô avante Ó nós, aê, vamos adiante Vou pela favela com a linda acompanhante Tá no passageiro, se maquia como antes Sei nada, mudou, é 23, eu tô avante Ó nós, aê, vamos adiante E aê, game funk insano, jogador caro Só lançamento avaliado em milhões, então toma Mente de fazer milhão, tava no ascazote O problema eu deleitei, tô no grano, fazendo Oh, a doida, o Uber é melhor que tinha Na com giro, ó como é que é Hoje lá que vai embaçar, leva o alemão Tchau, tchau, tchau